Oi, Ana! Fica tranquila que eu já te mando a revista. Ah, você tá aí? Está buscando uma oportunidade para crescer profissionalmente e realizar seus sonhos, né? Então veio falar com a pessoa certa. Eu tenho 5 bons motivos para você também entrar na consultoria de beleza natura. Vem comigo para conhecer cada um deles. Motivo número 1. Você cresce profissionalmente. A consultoria natura é muito mais que uma oportunidade de renda extra. Aqui você cresce profissionalmente, tem ganhos financeiros, conquista prêmios, viagens e ainda pode abrir sua própria franquia ou se tornar uma líder de negócios. Motivo número 2. Você trabalha com uma marca que tem propósito e produtos cheios de atitude. As pessoas querem consumir produtos que fazem bem para elas e para o planeta. Como esses aqui. Então é fácil entender porque os produtos natura são amados em todo o Brasil, né? Motivo número 3. O seu negócio fica na palma da sua mão. De forma simples e digital. Agora há pouco eu mandei a revista digital para a Ana e olha o que já está aqui. O pedido dela. Pelo celular eu recebo e faço pedidos, consulto minhas vendas, realizo a divulgação do meu negócio, crio cupons de descontos para os meus clientes e é tudo muito fácil e prático. Motivo número 4. Você pode ter clientes de qualquer lugar, porque a Natura entrega direto para eles e em todo o Brasil. Olha só, a Ana precisava mandar um presente para uma amiga que está morando longe. Aí ela viu no meu Facebook várias opções de presentes Natura e não teve dúvida. Acessou o meu espaço digital, fez a compra e está aqui me contando que a amiga dela recebeu e amou. Motivo número 5. Você tem acesso a benefícios que só a Natura oferece. Descontos em serviços de saúde, como consultas e exames. E de educação, como cursos profissionalizantes de idiomas, faculdade e tem até bolsa de estudos. E tudo isso vale para você e para a sua família. E tem mais motivo que não tem como explicar, porque você precisa sentir. A Natura é uma rede de afeto. Eu sou a Carol Martins, consultora de beleza Natura há 3 anos. E sei bem que o que nos move aqui é muito mais do que vender produtos. É o sonho de construir um mundo mais bonito para todos. Então vem logo fazer parte dessa rede. Todo mundo está pronto para te dar as boas-vindas. Acesse quereserconsultora.natura.com.br e faça agora o seu cadastro. A Natura é uma lei. E a cidade está pra chegar e aqui. E a tua senhora mandala.